O cimento pode levar a irritação nas mãos? Pode, é uma causa muito comum de pedreiros, é um eczema de contato, na sua maioria das vezes, irritativo, não alérgico, então é um eczema de contato irritativo, mas pode ser também alérgico, um eczema de contato alérgico, mediado por linfócitos, linfócito esteiro, e que de certa forma você precisaria fazer um teste de contato, mas na grande maioria das vezes esse tipo de reação é irritativo, e o único tratamento não trabalhando mais com essa substância. Eu sei que é muito difícil isso eu falar para uma pessoa que ganha pão com seu ofício, é muito fácil para mim aqui dizer, olha, não trabalha mais com isso, porque o único tratamento que vai melhorar seu quadro é isso, eu entendo perfeitamente essa questão, mas infelizmente é ruim falar isso, o médico de vez em quando tem que ter umas posições firmes e politicamente incorrentas, a gente tem que fazer medicina, infelizmente, tem que de vez em quando falar a verdade. Muito obrigado pela sua pergunta, excelente, tá bom? Obrigado. Obrigado. Obrigado.